Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo, eu sou o Jorge Antunes e hoje venho fazer uma review a uma King Mod Gamer Powered by AMD. Em relação às especificações, nesta máquina vais poder encontrar um Ryzen 3 3100, uma placa gráfica MSI Radeon RX 5600 XT, a motherboard é uma MSI B450, 16 GB de RAM e o seu SSD é um M.2 NVMe 256 GB. Para aqueles tão curiosos para saber qual é a caixa desta máquina, é uma Clink NIMS RGB. Vou agora passar alguns benchmarks para terem uma noção do desempenho desta máquina. Para concluir, por 759€ vais ter uma máquina excelente para jogar. Mas não te esqueças, isto é o Back to School, por isso tenta estudar também um bocadinho para não ficares detestido. Espero que tenham gostado mais do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e subscrever. Podem-nos seguir ainda nas redes sociais. Até ao próximo vídeo, malta! Tchau! 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 Tchau!